E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu já aviso que não vai ser pra qualquer um. Basicamente, nós vamos mergulhar em uma banheira de progressismo. Exatamente. Lucas Neto acha que é foda uma banheira de Nutella? É que ele não tá ligado no que é a banheira de progressismo. Talvez minha, que sou um macho escroto e tóxico. Talvez dos militantes. Enfim, por incrível que pareça, eu estou animado pra isso. Talvez seja divertido. Out of Contest Progressismo. Essa é a página que a gente vai reagir. Já começa com uma capa maravilhosa. Olha isso. Venha, venha, venha na minha face. Enfim, vamos aqui pro primeiro post. Tenho vergonha da raça dos meus ancestrais. Isso aqui é muito padrão de militante gringa. Tipo, acima do peso, considerando os padrões normais de peso, IMC. Vamos dizer assim. Com um blazer pra elevar a masculinidade nela. Porque ela coloca uma coisa que geralmente homens usam. Daí ela se sente poderosa. Estou pronta para enfrentar os machos. É isso, né, cara? A mulher, ela pega uma peça de roupa masculina. Daí ela coloca e pronto, ela é empoderada. Agora, se eu coloco uma calcinha, eu sou gay. Fear will not stop us. O medo não vai nos impedir. Vogue. Isso aqui, teoricamente, é uma revista de moda conceituada pra caramba. Mas eu consigo imaginar um casal de TikToker cringe fazendo a mesma coisa. Alguém já deve ter feito isso. Infobye. Um artista vendeu uma escultura invisível por 18.300 dólares. Porra, mas uma escultura invisível? Se ela for realmente invisível, é foda. O italiano Salvatore Garal conseguiu vender um pedaço do vazio. Que obriga seu comprador a acomodar um grande espaço para expor algo que não pode ser visto. Calma lá, cara. Ele não pode ser visto ou ele não existe? O cara literalmente vendeu porra nenhuma? Vendeu nada? Ou ele vendeu alguma coisa invisível e que não pode ser vista? Expliquem direito. Vamos lá, vamos lá. Vamos ser sinceros aqui nessa porra. Parece brincadeira, mas não é. O artista italiano Salvatore Garal conseguiu vender o vazio. Tá, mano. Eu vou atrás dessa porra dessa notícia. O artista italiano vende uma escultura invisível por 15.000 euros. Invisível. Tá. Eu acho que eu já tô... Tô começando a cogitar que ela não existe. Apesar de eu saber desde o começo. Eu quero ouvir com as palavras dessas pessoas. Pra ver se elas sabem que elas são idiotas ou não. O artista italiano Salvatore Garal vendeu uma escultura invisível em um leilão online por 15.000 euros. Um leilão, cara. As pessoas ficaram apostando. Vendida! A oportunidade de jogar 15.000 euros no lixo. Para aquele milionário otário. Será que foi assim que aconteceu o leilão? A obra Lo Sono... Lo Sono mesmo, né? Porque o cara fez da forma mais preguiçosa do mundo. Ele simplesmente não fez. A obra Lo Sono, vendida pelo Arterite de Milão, só existe na cabeça do artista. E o comprador apenas levou um certificado de aquisição e a indicação de que a peça deve ficar em um espaço de 1,5 metros por 1,5 metros. Esse é o cara mais esperto que eu já vi. Ele não só vendeu absolutamente nada, como ele ainda fez o cara que deu o dinheiro pra ele deixar um pedaço reservado pro nada. O cara debochou completamente, assim, tipo, foda-se. Me dá o seu dinheiro, eu vou te vender nada e você ainda vai ter que fingir que tem alguma coisa ali. Where are there transgender dinosaurs? Onde estão os dinossauros transgêneros? Olha, daí é tudo uma mistura de azul e rosa pra te dar aquela sensação de... Paloma Bernardi. Direitos menstruais são direitos humanos. Ok, ok. Alguém discordou disso? Alguém disse que você não pode menstruar? Foi isso que aconteceu? Olha o comentário ali. Que porra é um direito menstrual? Exatamente isso que eu queria saber. Distribuição gratuita de insumos ligados à menstruação. Ah, entendi. Então ela quer que outras pessoas paguem pra ela menstruar e limpar. Ela quer que pessoas que não menstruam paguem pra ela limpar a menstruação dela. Pelo menos essa aqui tá mais civilizada, né, cara? Imagina se eu posto uma foto no meu Instagram, assim, segurando uma plaquinha sem camiseta, olhando sério pra câmera. Nossa, cara, mas iam me zoar pra caralho. As meninas que eu conheço iam tirar com a minha cara, os moleque, vocês, mano, vocês. O que vocês iam fazer se eu postasse uma foto dessa? Imagina, que frase que eu ia escolher pra colocar numa plaquinha assim e fazer uma militância? E por quê? Por que a militância fica sem camiseta e segura uma plaquinha? Eu não sei, cara. Eu não sei essa porra. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Não entendo. Talvez ela realmente se sinta uma guerreira. Tipo, estou lutando para que outras mulheres tenham, sei lá, absorvente de graça pelo Estado. Só vamos pro próximo. La democratización anal. Domingo, dia 20 de maio, às 8h30, terá uma discussão muito interessante com o Giovanna e Lucas Quilin sobre democratização anal. Imagina se nós nos reuníssemos nesse canal pra falar sobre democratização anal. Quinta-feira, galerinha, não percam o live stream no canal Mídia BH sobre democratização anal. Compartilhem com seus amigos e eu espero vocês aqui. Resist oppression. Vamos ver. Tá, não é um meme, é só realmente o que aconteceu lá na China. Pra você que não sabe o que aconteceu no dia, aqueles tanques comunistas estavam tentando passar pra levar paz pro Ocidente. Mas aquele cara ali veio com telecinese e ameaçou todos os tanques. Enfim, esses caras ali são heróis. Cara, isso aqui é realmente o que eu tô pensando? Tipo uma treta de militantes transgênero com feministas. E as transgênero tão chamando as feministas de feminazes. E representando elas desse jeito, véi. Que isso, mano. Que golpe baixo. Nem eu faço isso, cara. Nem eu faço isso. Isso aqui não pode ser real sem meme, cara. Não pode. Mas tem uns comentários babaca também, tipo... Não entendi a razão dela estar vestida. Tire a roupa, mulher. Quando um extremo político dá argumento pro outro extremo, vira uma bagunça do caralho. Porque tá, beleza. Os progressistas ficam tentando forçar a mulher jogando futebol onde não precisa, onde muitas mulheres nem queriam estar jogando. E foda-se. Aí os militantes do outro lado veem isso como uma idiotice, é óbvio. Porque tem um cara ajudando a mulher a fingir que ela joga bem. E usa isso como argumento pra ser escroto do outro lado. Por isso que eu sou contra chamar o jogo de mulheres de futebol. Tipo, tá, beleza, cara. Você não gosta que os progressistas fiquem tentando empurrar futebol feminino igual ela abaixo das pessoas. Entendo que isso é chato pra caralho. Mas também tem várias jogadoras de futebol feminino que elas não estão fazendo isso. Que elas não estão forçando nada. Elas só estão jogando uma parada que elas estão curtindo. Então atém as suas críticas às pessoas que realmente estão falando merda. Não fique generalizando. Se um lado generaliza e você fica putinho, não generalize também. Tax the rich. Ou seja, taxem os ricos. Tour pelo meu apartamento foda de blogueira. Dois milhões não é rico. Que pedacinho de mau caminho essa comunistinha aqui, hein? Nossa, ainda tem foto dela com BMW, cara. E ela fala que não é rica ainda. Casa comigo pra dividir essa sua não riqueza em dois. Eu fico com esse carro aqui. Você fica com esse ursinho. Acho justo. Ursinhos têm muito valor sentimental. Os eleitores da esquerda mandam recado. Escrito errado ainda. Puta que pariu, né, cara? Como tem militante querendo resolver todos os problemas da sociedade sem saber escrever. Sem saber raciocinar o básico. Mas acha que sabe tudo, né? Isso que é foda. Vamos dar um recado de vez pro Bolsonaro? Um, dois... Cara, o que vocês querem com isso? O que vocês querem com isso? É simplesmente fazer o tiozão ver o vídeo de vocês, a vozinha, ou sei lá, qualquer pessoa com um pouco mais de idade, assistir o vídeo de vocês e falar... Estão criticando quem? Ah, o Bolsonaro? Então é nele que eu vou votar. É isso, cara. É isso que as pessoas pensam. As pessoas normais pensam quando vem esse tipo de militância. Polariza tudo pra caralho. Mas eu achei hilário, tá? Não foi uma crítica pessoal. Eu achei sensacional isso aqui. A gordofobia médica é naturalizada. É como se o médico fosse autorizado a cometer esse preconceito. Debate sobre direitos da pessoa gorda. Eu acho engraçado como eles falam de direitos da pessoa gorda, direitos da pessoa que menstrua, direitos da pessoa X, da pessoa Y. Como se alguém estivesse impedindo uma pessoa de ser gorda. Qual que é o problema, velho? Isso é foda, porque daí tem gente do outro lado que vê um gordinho e começa a ser escroto pra caralho com o gordinho e ainda usa aquele argumento assim, tipo... Ah, isso aí, obesidade mata. E o cara só tá tipo um pouquinho acima do peso. Tá ligado? Mas isso aqui, velho, isso aqui dá argumento pra quem fala que vocês romantizam uma doença. Porque vocês estão literalmente criticando um médico que tá fazendo um diagnóstico que a pessoa é gorda. Ele não tá se pautando em política. Ele tá olhando pra pessoa, medindo a porcentagem de gordura corporal dela e falando assim, Amigo, você está gordo. Como que isso pode ser um preconceito, velho? Como que isso pode ser uma autorização do médico a cometer preconceito? Vai tomar no cu. O que você quer que o médico faça? Você vai lá, gordo, médico, o médico examina você e fala, Nossa, você está magro. O médico não falou que você tá feio, que é errado ser gordo. Ele não falou nada. Ele falou assim, ó. Se você quiser mais saúde, talvez você possa comer alimentos mais saudáveis. Porra. Agora é ofensivo você contar pra pessoa que existem alimentos saudáveis. Daqui a pouco vai ser ofensivo você comer legumes. Você comer legumes, você tá sendo gordofóbico. Empresas em 1 de junho. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Eu sou gay agora. O que que tem de 1 de junho, cara? Não faço ideia. Com todo respeito. 1 de junho. 1 de junho é o 105... Tá, não tem nada aqui. 1 de junho gay. Ah, é o Dia Internacional do Orgulho Gay. Entendi. Podemos voltar pro meme. Aqui, obviamente, ele tá querendo dizer que as empresas se vestem de gays para agradar as pessoas. Atualizam o logo delas. Começam a pagar de desconstruidão. Obviamente pra vender coisa. Renault na França. Renault na Itália. Renault na Índia. Renault no Brasil. Daqui a Renault no Marrocos. A Renault na Turquia. Na... Nesse país aqui que eu não sei. Talvez Rússia. Na Indonésia. E no Egito. Isso aqui faz com que a gente reflita que as empresas, elas não tentam mudar o mercado consumidor. Elas se adaptam ao mercado de cada país. Se a empresa vende móvel pra mulher de meia-idade, ela vai colocar esse mascote. Se a empresa quer vender celular pra nerd virgem, ela vai colocar esse mascote. Então é isso, cara. Fica a dica. Rebolar para deixar o patriarcado puto e bolado. Eu acho que o único pai que vai ficar puto e bolado com você rebolando é o seu. Porque o meu ia olhar e falar... Gostosa. Tetris Cat. Feminismo é a criação do verdadeiro patriarcado para manter as mulheres em uma posição de submissão. Sem elas se darem conta que são apenas objetos. Gente, a assistente virtual da Samsung. Calma. Ela só é branca e magra. Você também é branca e magra e eu não te acho bonita. Uou! Mentira, nem achei engraçado. Foda-se. Bom, mas então é isso. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. E também espero que a radiação não tenha te afetado muito. Use o seu terceiro braço para dar um like. Me seguir no Instagram. Até a próxima e tchau!